No simples toque de Deus Haverá movimento Onde houver trevas Tracerados Onde está a sombra brilhará Jesus É toque de poder, é toque de unção É avivamento que está na sua mão Verei a diferença do justo e do injusto Verei a diferença entre mamão e Jesus Só sei que no Egito havia muitas trevas Mas lá em Gósen havia Muita luz Muita luz É avivamento É a mão de Deus É o avivamento É a mão de Deus, é avivamento É a mão de Deus, é avivamento É a mão de Deus Onde houver trevas, terá luz Onde está a sombra, brilhará Jesus É toque de poder, é toque de unção É avivamento que está na sua mão Verei a diferença do justo e do injusto Verei a diferença entre mamão e Jesus Só sei que no Egito havia muitas trevas Mas lá em Gósen havia Muita luz, muita luz É avivamento É a mão de Deus, 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 é avivamento É avivamento É avivamento É avivamento É avivamento É a mão de Deus É avivamento 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 Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou Hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida A força voltou, é o caminho só de vida Minha vida mudou, hoje é colorida Minha vida mudou, hoje é colorida Ouça o meu grito Ouça o meu grito Vem restaurar O que a vida me roubou O que o mundo destruiu Sem me avisar Sem me avisar Sem me avisar Sem me avisar Dá-me asas novamente Pra voar ao teu encontro Reviver Reviver momentos lindos Que passei com você E passei com você E me avisar E me salvá E me salvá E me salvá Com seu cavalo Com seu cavalo branco A conquistar Ele cura Libera Abençoa Abençoa A todo O que quer Abençoa Pela Vem Abençoa O que é Os brasileiros Os brasileiros Abençoa irgendwelos Abençoa 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 Livra-me Livra-me das águas mais profundas Salva-me Conheces meu caminho e me salvas Livra-me Tira os meus pãos da anúncia Vem, Senhor Abaixa os teus céus e me salva Com seu cavalo branco A conquistar Ele cura Liberta Abençoa A todo O que crê Abençoa 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 Faz mais de dois mil anos, ele disse eu vou voltar A igreja esperando, não pode parar A fogueira já deu fruto, o verão já chegou As profecias se cumpriram, Maranata meu Senhor Eu vou subir, com meu Deus eu vou subir Eu sou a que é do Senhor, minha alma não tem medo Eu agarro a minha bênção, levo para o meu cruz Fortaleza nas alturas, habitação de Deus Como água eu removo, minhas asas para voar As feridas vão fechando, eu espero no meu Deus De repente, ouço a tosse, o seu tempo é agora Abre as asas, sai voando, para a vitória Eu vou subir, com meu Deus eu vou subir Eu sou a que é do Senhor, minha alma não tem medo Eu agarro a minha bênção, levo para o meu cruz Fortaleza nas alturas, habitação de Deus Os meus olhos não se fecham Na direção do sol, estou voando O céu se abre, vejo a face do meu Deus É a volta do Senhor, com seus anjos ao redor É assim que eu vivo a vida, do invisível Eu vou subir, com meu Deus eu vou subir Eu sou a que é do Senhor, minha alma não tem medo Eu agarro a minha bênção, levo para o meu cruz Fortaleza nas alturas, habitação de Deus Eu vou subir A águia voa cada vez mais alto O seu segundo voo é mais alto do que o primeiro E quando ela faz o terceiro, ele é melhor do que o segundo Ela sempre se esforça para voar melhor Eu vou subir Assim são os que confiam no Senhor São como a águia Eu vou subir Eu vou subir O verbo se fez carne E entre nós ele habitou E vimos sua glória Como a glória do Senhor É E ele como homem Sentiu tudo o que sinto Trocou minha tristeza Pelo seu paraíso Pelo seu paraíso Nele está a vida Nele está a paz Ele é o Messias Que em breve voltará Ele é fiel Pra judeus e pra gentios Este é Jesus O Deus de Israel Volta Jesus O templo está pronto O castiçal aceso Pro Deus de Israel voltar Contra Jesus O pé já está rasgado Verei a sua face Pra sempre ao seu lado Oh, 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 volta Jesus Oh, 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 volta Jesus Você, volta Jesus Oh, 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 volta Jesus Aleluia Terei a tua paz Pra sempre ao teu lado Oh, 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 oh Ele é santo Está acima do céu Sua glória não vem de mim Jesus o Poderoso Ele é santo E no firmamento Com Ele vamos reinar E gritaremos É o Senhor O eterno Ele é Dímido De Glória Dímido De Honra Ele é Dímido De Honra Ele é o Todo-Poderoso Ele é o rei dos reis Sua glória é a terra Sua glória é o rei dos reis Ele é o todo poderoso Ele é o rei dos reis E uma sentada sobre o trono A semelhança de um cordeiro Que foi morto, mas vive para todo o sempre Ele é santo Está acima do céu Sua glória não tem limite Jesus é o rei dos reis Ele é santo E do imamento O rei dos reis E gritarão É o Senhor O rei dos reis Ele é digno de glória Ele é digno de glória Ele é digno de honra Ele é digno de honra Ele é o todo poderoso Ele é o rei dos reis 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 Além do leão e da sete estrela Existe um lugar, uma casa de luz Ali é morada no Altíssimo É a dimensão do Senhor Jesus Além do leão e da sete estrelas Existe um lugar, uma casa de luz Ali é morada no Altíssimo É a dimensão do Senhor Jesus Além do leão e da sete estrelas Existe um lugar, uma casa de luz Ali é morada no Altíssimo É a dimensão do Senhor Jesus Aleluia 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 Vamos lá! Jovem, Jovem! Jovem! Jovem, Jovem! E aí Safatada do diabo eu vou dar No nome santo a igreja vencerá Safatada do diabo eu vou dar No nome santo a igreja vencerá Sai da minha casa, pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa, pega a sua trouxa E vai embora, agora No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender Sai da minha casa, pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora agora No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora agora E vai embora, e vai embora Sabatada do diabo eu vou dar No nome santo a igreja vencerá Sabatada do diabo eu vou dar No nome santo a igreja vencerá Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora agora No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender No nome de Jesus há muito poder E o diabo vai ter que aprender Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa e pega a sua trouxa E vai embora agora Sai da minha casa e pega a sua trouxa Sai da minha casa e pega a sua trouxa Sai da minha casa, pega a sua trouxa E vai embora, e vai embora Sai da minha casa, pega a sua trouxa E vai embora, agora E não sai pra ver Águas não disputem como a luz Simplesmente ultrapassam Crente não olha o problema Simplesmente avança pra vencer Porque águas só descansam no mar E a minha alma só descansa em Jesus E não há barreira que me impeça Vencerei com o poder da cruz Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou mais que meu Senhor Pois Ele me escondeu Sou ungido do Senhor Ele é maravilhoso Conselheiro e Deus morte Sigo o curso desse fim Onde está minha sorte Não vou parar Eu vou correr Não tenho tempo pra descansar Meu filho que corre ao seu encontro Pois Deus espera no seu altar Pois Deus espera no seu altar Pois Deus espera no seu altar Sou filho da promessa Sou mais que meu Senhor Sou mais que meu Senhor Pois Ele me escondeu Sou ungido do Senhor Ele é maravilhoso Maravilhoso Conselheiro e Deus morte Eu sigo o curso desse fim Eu sigo, sim Onde está minha sorte Ele está a vida Ele está a paz Se o curso tem de ir Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou filho da promessa Ele está a vida Ele está a paz Se o curso tem de ir Onde está minha sorte Sou filho da promessa 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 Nele está a vida Nele está a paz Siga o custo desse rio Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou filho da promessa Sou filho da promessa Cantei flores Quando nem semente via Cantei chuva Quando nem nuvem havia Cantei força Quando me sentia fraco De vitória eu cantei no teu fracasso Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Cantei fogo Quando o calabrio sentia Cantei gelo Quando vi que o fogo ardia Cantei vida Quando avistei a morte E na morte Deus mudou a minha sorte Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé E exercitei assim a minha fé Essa é a história da minha vida Cantei flores Cantei flores Quando nem semente via Cantei chuva Quando nem nuvem havia Cantei força Quando me sentia fraco E vitória E vitória eu cantei no teu fracasso Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé E aí Cantei fogo Quando o calabrio sentia Cantei gelo Quando vi que o fogo ardia Cantei vida Quando avistei a morte E na morte Deus mudou Minha sorte Minha sorte Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Em toda a minha vida Eu jamais questionei a Deus Sabe por quê? Você sabe Deus sabe o que faz Glorifica Ele Obrigado Jesus Obrigado Jesus Vem lá Música 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 Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pastor Pastor Vem aqui um pouquinho Ajoelhado a teus pés Quero teus pés Quero te oferecer Quero te oferecer O meu eu Queima Queima todo mal que há em mim Faz do mal Faz do mal um monte de cinzas Do deserto Do deserto Faz um jardim Quero te adorar Junto a teus pés Junto a teus pés Junto a teus pés Junto a teus pés Quero te oferecer O melhor de mim Quero oferecer a oferta melhor Pra que o punho de fogo esteja o meu redor Esteja o meu redor Quero te adorar Quero te adorar Aceita-me assim como sou Queima todo o mal que há em mim Faz do mal um monte de cinzas Do deserto faz um jardim Quero te adorar Junto a teu altar Quero ser o melhor de mim Quero oferecer a oferta melhor Pra que o punho de fogo esteja o meu redor Esteja o meu redor Eu quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Meu Senhor Quero te adorar 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 Fala pra Jesus Aceita-me assim como sou Cheio de falhas Cheio de falhas Queima todo o mal Só Ele pode queimar esse mal Do deserto faz um jardim Quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Eu quero oferecer O que há de melhor em mim Quero oferecer A oferta melhor que existe É o seu coração Então ofereça ela de coração a Jesus Pra que o muro de fogo esteja ao meu redor Esteja ao meu redor Que esse gesto nunca se perca na sua vida Com a chuva que caiu E lava minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Esse sangue que entra Nas minhas veias E me faz conhecer Quem é o meu Pai Pelas Suas feridas Eu pude ser sarado Esse sangue tem poder Deixe o medo De lado Pelas Suas feridas Eu pude ser sarado De lado Esse sangue tem poder Deixe o medo De lado 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 Do Filho Do Filho de Deus Do Filho de Deus Chuva de sangue Eu sinto Eu sinto aqui cair E lava minha alma E cura o meu ser Sangue de sangue Sangue de Deus Que me fez 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 Eu sinto aqui cair Eu sinto aqui cair Nas suas veias Nas suas veias agora Está rolando o sangue de Jesus Que perdoa os pecados E você não deve Não deve levar mais culpa nenhuma Que cura as feridas Tanto as feridas externas Como a pior Que a da alma E esse sangue também Tem proteção Nós estamos debaixo De proteção Não se sinta culpado Porque alguém já te pagou Pagou por você A tua culpa E esse sangue está caindo Aqui nessa noite Caiu há dois mil anos atrás Mas ele continua quente Ouça pra você Chuva de sangue Eu sinto aqui cair Lava minha alma E cura o meu ser Sangue de Deus Deus que me fez Filho seu Meu DNA Tem o código Do Filho de Deus Aleluia! 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 Fica aí, eu me levanto E o meu tranto virará sorriso Sou cristão e não desisto Tenho a força de Jesus Cristo Minha força se baseia Na palavra de Jesus E não perco a esperança Que me traz a lembrança O que Ele já fez por mim O que eu quero É começar do zero O que eu quero É começar do zero O que eu quero É começar do zero Todo mundo! O que eu quero É começar do zero O que eu quero É começar do zero Todo mundo! É começar do zero Amém! Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E o Senhor me disse Profetiza sobre esses ossos E eles viverão Não! No vale do santo sinto Vou profetizar Eu vejo em férias e emejos No vale se juntar A sopra escrito Senhor Põe os óculos em pé Virem dos quatro filhos Oh, assim virem Na vida, no meio do vale Passe o Espírito entrar Formando um grande exército Uma aliança de paz Mas, ora, Espírito Santo Põe os ossos em pé Virem dos quatro filhos Eu profetizarei Sobre a casa de Israel Virem dos quatro filhos Virem dos quatro filhos Virem dos quatro filhos Assim diz o nosso Deus Eu sou a mina Virem dos quatro filhos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem andando na estrada da Galiléia, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Um homem vem andando na estrada da Galiléia, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Não tem mais crer somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ainda hoje ouço aquela voz. Talita cumpriu. Talita cumpriu. Talita cumpriu. Talita cumpriu. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Talita cumpriu. Essa é a palavra do Senhor. O que eu estou? Não temas crer somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida E o sol já está brilhando Não ouça aquele choro O choro da multidão Eu digo, menina, levanta Eu sou a ressurreição Ele pegou sua mão E ela ressuscitou Ainda hoje ouço aquela voz Na Lita Cume, levanta Esta palavra do Criador Na Lita Cume, levanta Esta palavra do Senhor Na Lita Cume, levanta Esta palavra do Criador Na Lita Cume, levanta Esta palavra do Senhor Aleluia! Jesus está dizendo para você, levanta e anda na fé Você que pensava em abandonar o Evangelho Ou se afastar da presença dEle Ele está dizendo, eu sou a ressurreição Eu posso ressuscitar a tua vida Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo E tudo se fez novo Não hike É tudo se fez novo E tudo se fez novo E tudo se fez novo Você que pensava em soup É tudo se fez novo Música Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é a rocha eterna, Ele jamais perecerá Ele é o meu fundamento, e nele minha casa se erguerá Aleluia, 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 Ele é Deus Aleluia, 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 Ele é Deus Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é a rocha eterna, Ele jamais perecerá Ele é o meu fundamento, e nele minha casa se erguerá Aleluia, 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 Ele é Deus Aleluia, 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 Ele é Deus Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é santo, príncipe da paz Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores Ele é o rei 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 dos senhores Jogue madeira de Cristo no fogo e o fogo vai pegar Madeira Jogue madeira no fogo e o fogo vai pegar Madeira Jogue madeira Jogue madeira 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 Jogue 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 madeira Madeira Meu jovem, madeira do fogo E o fogo vai pegar